Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida seu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida seu Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida seu Não vai faltar amor e o resto cuida seu Não vai faltar amor e o resto cuida seu Eu vou pedir sua mãe, vou pedir sua mãe, vou pedir sua mãe Eu vou pedir sua mãe Não vai faltar amor e o resto cuida seu Eu vou pedir sua mãe